O Natal é o período do ano mais esperado pelos comerciantes e clientes. Tem lojista que já está vendendo itens de decoração desde outubro. Nesta loja é possível encontrar uma variedade de produtos, desde aqueles com as cores tradicionais, como o vermelho, o verde e o dourado. Também tem opções para quem gosta de inovar, mas alguns itens são os preferidos do público. Em cada ano é um ano diferente e sempre troca as cores, né? Mas sempre o dourado está sempre em alta e eles compram muito pisca-pisca, árvores. E tem muita coisa legal que você pode compor uma mesa, posta também para o Natal, enfeite todos os modelos. A mesa posta está em alta. Cada detalhe chama a atenção e deixa o ambiente mais bonito. A gente sempre começa a colocar tudo junto, né? Isso sempre combinando umas coisas com as outras. Até na mesa posta, os arranjos, os itens que compõem uma mesa, né? A mesa posta agora está super alta, principalmente no Natal. Falta mais de um mês para o Natal. O centro de campos é uma boa opção para quem quer presentear. A Carjopa, Associação dos Comerciantes e Amigos da Rua João Pessoa, está preocupada com a infraestrutura para que os clientes cheguem até a área central da cidade. E vai solicitar apoio do Poder Público Municipal. O Natal é uma das melhores datas que a gente tem para o comércio. E o centro da cidade, ele tem tudo o que o consumidor precisa. É um verdadeiro shopping a céu aberto. Então ele tem tudo o que o consumidor precisa. O que traz para a gente uma grande expectativa, como sempre, de aumento nas vendas. É difícil a gente falar até em percentual, mas se a gente observar, vai ser primeiro Natal pós pandemia, efetivamente pós pandemia. Então a expectativa é muito boa. Segundo a CNDL, que é a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, o Natal deve movimentar mais de 66 bilhões de reais na economia do país. Mais de 118 milhões de brasileiros vão às compras e devem gastar, em média, 132 reais por presente. De uma forma geral, as expectativas de vendas são as melhores para o Natal de 2023. A Câmara dos Dirigentes Logistas de Campos estima um aumento de 20% nas compras, numa comparação com o mesmo período do ano passado. Onde os produtos mais procurados serão brinquedos, roupas, calçados, cosméticos também, em alta também. Então realmente, acho que o brasileiro quer presentear, integrar. E eu quero que o empresário esteja bem atento. Prepare a sua loja, prepare o seu comércio, traga novidade, traga bom preço, produto e qualidade. Expectativa boa também na geração de empregos. Muita gente aproveita o Natal para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Já estamos com um índice de mais de mil pessoas sendo absorvidas no comércio, no emprego temporário. Isso é muito bom, né? Isso gera... eu tive contato com várias empresas que estão fazendo preparação de qualificação nos profissionais e realmente estão sendo absorvidas no comércio. É uma ótima saída, é um grande presente também para essas famílias poderem estar trabalhando, voltando ao mercado de trabalho.